Fala aí povo bonito, aqui é o Malandro202, trazendo aqui para vocês o nosso canal, mais um gameplay com certeza mais do que época e dessa vez meu povo, estamos aqui para jogar show do milhão senhores, porque quando vocês me desafiar, me desafiou né, lá nos comentários do nosso último vídeo, Malena duvido você ganhar o milhão né, então senhores, sem mais, sem mais, sem mais, Sem, sem, sem perder, sem, 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 gente, tem um Silvio Santos maravilhoso falando comigo. Que lindo isso, que lindo. Então, senhores, eu tenho que ganhar um milhão aqui, certo? Então, eu quero ver se eu ganho um milhão. E muitos de vocês duvidam que eu consiga ganhar um milhão porque eu sou loira. Então, vamos lá. Qual é o sinônimo da palavra pretérito? Isso é passado, Silvio. Tenho certeza disso. E se sou do milhão, eu sou do milhão novo, cara. Que lindo, adorei. Obrigada, Silvio. Obrigado. Partiu para a sua pergunta porque aqui eu não quero perder tempo. Quantas estrelas se encontram acima do nome Ordem e Progresso na bandeira do Brasil? São 26 estrelas porque são 26 estados. Não. São 26 estados? Mas são 26 estrelas. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza. Eita, porra. Ok, eu acho que eu errei. Eu saí com 500 reais. Eu vou de novo. Eu vou de novo. Não irei perder. Não vou. Calma. Vamos pensar. Senhores, vamos lá. Qual a capital do estado de São Paulo? São Paulo. Estou certa, Silvio. Estou certa. Eu... Qual o nome da missa rezada no Natal? É a missa do galo. Pode perguntar. Tenho certeza. Porque todo ano minha avó assiste a missa do galo, Silvio. Vai, mano. Não faz suspense, não. Estava certo? Não sei se ele não falou certa resposta. Ah, eu fiquei um pouco confusa. 3 mil reais. Qual do seguinte estime ser uma raposa como mascote? Se eu não me engano, se eu não estou assim um pouco enganada, eu acho que o cruzeiro tem... Não tenho, Silvio, mas eu vou chutar cruzeiro. Não quero usar... Carai! Falei que era cruzeiro, caramba. Vem com a Malena, vem com a tia, vem. Vem de mim. Faltam muitas perguntas ainda, mas a gente vai ganhar esse milhão. A gente vai ganhar esse milhão. Onde nasce o Rio São Francisco? Um dos mais importantes cursos da água e de toda a América do Sul. Puta merda! O Rio São Francisco nasce... Eu posso pedir ajuda aos universitários, Silvio? Alô, universitários. Ajuda ao público. 2. Geral... Nossa, todo mundo diz que é 2. Ok. Vamos lá, então. Nasce na Serra da Canastra. O público disse que era isso, Silvio. Obrigado, público. Obrigado, bonitos aí. Daqui do Show do Milhão, que são meus públicos, que estão aqui me ajudando. E temos... Olha lá. 5 mil. 5 mil. Já estou indo bem. Qual a capital do Peru? Lima? Lima? Peru? Tenho certeza absoluta. Tenho certeza absoluta que é Lima no Peru. Olha lá. Acertei. 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 Eu tenho capacidade para ganhar isso aqui, senhores. Eu tenho capacidade. Eu vou ganhar isso aqui. Eu vou ganhar isso aqui. Próxima pergunta. Falando 10 mil. Qual dos seguintes estados não é banhado pelo Rio São Francisco? Puta merda! Rio São Francisco. Rio São Francisco é um dos principais rios... do Brasil. O Rio São Francisco não banha... Não! Não tem! Eu vou pular, Silvia. Eu vou pular. Eu vou pular. Eu não sabia. Pulei. Eu estou me sentindo falando que isso é de verdade. Eu realmente estou muito feliz, muito satisfeita com isso. Essencialmente, qual é o clima predomínio do Brasil? Tropical. Moro num país tropical. Abençoado por Deus e bonito por natureza. Vamos lá. Vamos lá. Próxima pergunta. Que famosa catedral francesca é patrimônio mundial da Unesco? O catedral de Notre Dame, que eu sei que é francesa. Arco do Triunfo não é catedral... Aí, ouviu, meu filho? Piscou e verdinho tá valendo. Eu estou, assim, me sentindo muito esperta, muito inteligente. Muito inteligente. Vamos lá. 30 mil. 30 mil. Faltam 2, 4, 6, 8 perguntas. A paleotologia é a ciência que estuda fósseis. É fósseis. Paleotólogo. Paleotólogo é pessoas... Caralho! Boa, Malene! Vamos lá, galera. Valendo 40 mil. Valendo 40 mil agora. Respira. Inspira. Vamos lá. Que personagem bíblica dividiu as águas do Mar Vermelho? Moisés? Moisés, gente. Que fez... Uuuuuh! Assim, ó. Show! Isso aqui tá fácil. Mano, sério mesmo que eu vou ganhar um milhão? Eu vou ficar muito feliz de ganhar um milhão. Muito feliz mesmo. Na moral. Vou para a próxima pergunta, senhor Santos. Vem em mim. Robert Garibaldi é pseudônimo de quais escritores acima? Puta merda. Galbra... Eita, Giovana. Esse ver eu não sei. Eu vou pedir ajuda para essas cartinhas. Ajuda das cartas. Puta merda. O que essas cartas fazem? Car? Que porra é essa, cara? Orra! Qual é a ajuda das cartas? Eita, Giovana. Eu vou chutar. Eu vou chutar. Eu não vou pular, não. Eu não vou gastar pula aqui, não. A Stephanie Meyer, que é a autora do Crepúsculo, ela é louca porque ela escreveu Crepúsculo. Então eu vou chutar que é ela. Puta merda. J.K. J.K. Gente, o J.K. Eu não sabia essa. Estou com vergonha. Eu quero me esconder agora. Desculpa toda a galera que é Potterhead aí. Eu ganhei o quê? Ganhei 20 mil. Não, mas eu quero um milhão. Eu quero um milhão. Eu não vou desistir, Silvio Santos. Não vou. Vamos lá, Silvio. Vamos lá. Quais dessas opções não é uma fruta? Couve não é fruta. Tenho certeza absoluta. Nem li o resto. Rumo ao milhão. Rumo ao milhão. Vamos lá. Na história de Chapeuzinho Vermelho, qual animal quer comê-la? Gente, o lobo. Mas você, Silvio Santos, você não teve infância não, caramba? Chapeuzinho Vermelho, o lobo mal quer comer a Chapeuzinho. Porra, todo mundo sabe disso. Próxima pergunta aí. Eu vou evitar de usar os pulos. Já vi que a ajuda das cartas é uma merda, né? A ajuda das cartas não funciona. Cavalo dado não se olha os dentes. Cavalo dado não se olha o rabo, não se olha os dentes. Como eu estou pouco... Boa. Boa. Eu não tinha muita certeza, mas eu chutei porque eu acho que minha avó já falou isso pra mim alguma vez na vida, né? Eu vou guardar tudo lá pras perguntas top. Eu não vou usar pra pergunta chimprim, não. O que é rapuzel? Eu jogo a trança, né, gente? Eu jogo a pepeca, não dá. A perra, não dá. O braço não dá, joga a família. Ô, pobre príncipe, segura o filho. E joga o filho, não vira. Não vira, né? Mas vamos lá. Pergunta de 5 mil. Vamos lá. Pergunta de 5 mil. Onde fica o centro da indústria cinematográfica dos Estados Unidos? Hollywood, meu filho. O que é localizada na Califórnia, em Los Angeles? Dei até a resposta mais completa. Podia me dar um milhão só por ter dado a resposta completa. Quero ver quem é que dá a resposta assim. Ninguém. 10 conto, 10 conto. A conhecida premiação Grammy Awards é férias o quê? Música. Já ganhou um Grammy. Katia Perry, por exemplo, nunca ganhou um Grammy. Katia nunca ganhou um Grammy. Agora, vamos ver aqui. E mexendo o filme aqui no computador. Caralho. 20 mil, 20 mil. Tom York é vocalista de que banda? James, Radiohead. Eu não faço ideia, Silvio. Eu não sei. Eu vou chutar Radiohead porque Coldplay é o Chris Martin. Boa! A Sônia está do meu lado porque eu nunca ouvi falar da Zotabanda lá. Então eu ia chutar porque eu nunca ouvi falar da Zotabanda. 30 mil. Vamos lá, galera. Uma cumbinha. Alberto Santos Dumont é considerado pioneiro do quê? Da aviação. Aviação Santos Dumont. Toda semana eu pouso lá no Santos Dumont no Rio de Janeiro, meu filho. Vai tirando. Mandei benzão também. Estou sentindo que agora vai. Agora o Milão vai vir. Caraca, agora eu estou um pouco confusa porque eu sei que o Samuel L. Jackson e o John Travolta estão no filme do Pulp Fiction e eu não lembro quem é que dança. Eu não vou parar. Eu não vou parar. Eu posso pular. Não sei se eu pulo. Então, talvez, tarde ou outra volta, eu vou pedir ajuda das merda das cartas. Vamos ver. Porra, o que é essa porcaria desse rei, cara? O que é isso? Porra, ajuda de carta de merda. Eu vou chutar o John Travolta. Júlio, vai. Samuel L. Jackson, não. Ai, carai! Boa! Boa, já gastei as cartas. As cartas de merda lá. Aqui não funciona porcaria nenhuma. Tem cara de quem lê tarô pra ficar lendo carta, porra. Caramba, 50 quanto? Qual dessas cidades italianas se localiza mais ao sul? Algo me diz que é Florença. Algo me diz que Florença fica mais embaixo. Eu vou chutar. Eu vou chutar. Eu vou chutar. Roma, puta merda. Logo, o lugar que eu quero conhecer no mundo e eu não sei essa merda. Vou de novo. Não disse, não disse não. Olha lá, senhores. Eu estou na dúvida aqui. Eu sei que é um ano que termina com dois. Eu sabia disso. Mas talvez eu ache que o Titanic naufragou em 1902. É... Ok, Google. Não funcionou. Ok, Google. Em que ano naufragou o Titanic? Ninguém viu nada. Segundo o Google... Pode. Se errar foi o Google, mano. Eu falaria em 1902. Mas aí, galera, galera. Assim, ó. Bom, convenhamos. A pergunta das cartas é... A ajuda das cartas é escrota. Eu podia ter... Aqui, ó. Porque eu soube isso que eu tenho das cartas. Quais desses países não faz fronteira com Moçambique? Mas que eu sou lá obrigada a saber essa merda? Pula isso aí, Silvio. Pula isso aí que você não sabe nada, não. Eu sou lá obrigada a saber de Moçambique? Ah. Vamos, vai. Vai de novo. O primeiro pássaro a qual Noé soltou para saber se havia... Porra. Bom. Bombo? Cara, foi um pombo. Pô, dane-se. Foi um pombo. Porque pombo é o passo do... Vai se fuder, cara. Puta merda. Eu não sei. Eu tenho tantas essas porcaria aqui, mano. Caralho. Mil reais. Mil reais. Vai. Em qual dessas atividades corda tem um papel vital? Corda? Escalada, né, cara? Pelo amor de Deus. Sim, se não tiver corda, o cara morre, pô. Fruto conhecido como geremum. Puta merda. Chuchu. Não, mas eu tô chutando. Eu já tô... Ah, vai cagar. Eu não quero mais. Eu não quero mais isso aqui agora. Vocês querem que eu continue jogando show do milhão? Vocês querem que eu role mais uma gameplay de show do milhão? Você fala aí pra mim que a gente vai tentar, certo? Esse vídeo está sendo editado por Robson. Salazar P10, aquele que vocês conhecem, o biscoito e tudo mais. E se vocês gostarem, deixa aqui embaixo nos comentários se vocês gostaram que eu dou mais vídeos pro Robson editar, certo? Eu estou treinando escravos pra quando eu precisar de vídeos pra época do seriado, certo? Então, galera, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais vídeos de show do milhão, comenta aqui. Deixa o seu desafio pra mim também aqui embaixo nos comentários, que quem sabe eu não venho e faço aqui, certo? Então, senhores, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada por assistir. Um beijo da loira. Opa, tem um vídeo aqui em cima. Antes que eu me esqueça, tem um vídeo aqui em cima. Você clica aí pra ver o vídeo. Pra você assistir o vídeo show bonito, bacana, beleza. Então, você clicou? Espero que tenha clicado. Clique logo, porque eu preciso gravar mais vídeos. Eu preciso sair daqui. Então, clica. Não vai clicar. Você é vida louca, hein? Tá bom, tá bom. Tá, clica. Beijo da loira. E eu fui!